Olá pessoal, nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho a respeito dos aspectos geográficos do nosso estado de Alagoas e na nossa aula de hoje nós queremos entender junto com você a questão do clima. Quando nós falamos de clima, é muito comum que as pessoas façam uma confusão com o tempo e às vezes elas tomam clima e tempo como se fossem algo sinônimo e não é. Volta e meia, uma pessoa pergunta para outra assim, dá uma olhada aí pela janela e vê como é que está o clima. Na realidade, ela não quer ver como é que está o clima, ela quer ver como está o tempo. O tempo são as condições atmosféricas num dado momento. Então, num dado momento, nós vamos ter, por exemplo, um nível de insolação mais elevado, nós vamos ter risco zero de pluviosidade, de chuva, a umidade relativa do ar está em torno lá de 55%, os ventos são ventos alíseos de baixa velocidade de sudeste e por aí vai. Essas são condições típicas de tempo, que são as condições atmosféricas num dado momento. Isso é diferente daquilo que nós chamamos de clima. O clima, ele é basicamente a observação ao longo de um grande período histórico das condições de tempo em cada período do ano. E aí eu posso definir uma condição climática. Quando nós olhamos o estado de Alagoas, o estado de Alagoas tem basicamente um clima tropical atlântico, também chamado de tropical litorâneo. Nesse sentido, é preciso a gente tentar entender quais são os fatores que determinam o clima de Alagoas. Nós temos um primeiro fator, que é o fator maritimidade. Um outro elemento presente lá são as massas de ar. Então, vamos tentar entender esse conceito junto com você e botar na tela. Então, vamos puxar para cá. Nós estamos tentando entender agora o clima de Alagoas e a nossa primeira tarefa é tentarmos entender a diferença entre o tempo e o clima. Quando nós falamos de tempo, nós estamos falando das condições atmosféricas num dado momento. Sol, chuva, mais umidade, menos umidade. Nós podemos falar zona de malta, baixa pressão e por aí vai. Por um outro lado, quando nós falamos de clima, nós estamos falando das observações atmosféricas ao longo de um grande período de tempo. Quando nós olhamos o nosso estado de Alagoas, ele tem basicamente um clima tropical atlântico, também chamado de tropical litorâneo. A maior parte do estado está com esse clima, embora ele não seja encontrado em todo o estado de Alagoas. Bom, se a gente entende, então, o clima tropical atlântico, a gente precisa entender as características desse clima e o que determina ele. Então, vamos lá. Um clima tropical atlântico é aquele que tem elevadas médias térmicas, que tem pouca amplitude térmica no al, chamado de ata, que tem, via de regra, um alto índice pluviométrico. E, finalmente, que tem um ciclo hidrológico intenso. Então, vamos tentar entender isso aqui. A imensa maioria do território de Alagoas está num clima lá tropical atlântico, também chamado de tropical litorâneo. Observe que a primeira característica são as elevadas médias térmicas, depois a pouca amplitude térmica anual, o alto índice pluviométrico de chuva e o ciclo hidrológico intenso. Nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender por que o estado tem elevadas médias térmicas. Vamos lembrar. A área onde está o estado de Alagoas, no Nordeste Brasileiro, está próximo da linha do Equador. Nós sabemos que os raios solares batem perpendicularmente à linha do Equador. Portanto, considerando de maneira isolada o fenômeno latitude, lembrando que a latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador, a linha do Equador, uma linha imaginária, que corta o nosso planeta como as duas metades de uma laranja, quanto mais próximo da linha do Equador, teoricamente maior a incidência de insolação e, portanto, de maneira isolada, maior é a temperatura. Então, o primeiro fator da temperatura elevada em Alagoas é a área de baixa latitude. Tudo bem? Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Então, a gente quer entender primeiro aqui as chamadas elevadas médias médias térmicas. Então, vamos compreender isso. Primeiro, elevada média térmica. Temperatura elevada. Por que a gente tem a temperatura elevada em Alagoas? Porque nós temos lá o estado de Alagoas em baixa latitude. Então, vamos lembrar. A gente pega aqui o nosso planeta, vamos cortar ele no meio como uma laranja. Isso aqui nós chamamos de linha do Equador. Nós sabemos que essa linha do Equador, nós damos lá a numeração de zero grau. Tudo bem? A partir daí, eu tenho lá 90 graus em direção ao sul e 90 graus em direção ao norte. Isso aqui me dá o que nós chamamos de latitude. Latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador. Bom, qual é a grande questão? É que os raios solares, eles batem perpendicularmente à linha do Equador. Portanto, nas áreas de menor latitude, próximo da linha do Equador, maior. A área a ser iluminada e aquecida pelo sol é menor. Resultado, mais tempo de insolação e maior temperatura, considerando o fenômeno latitude de maneira isolada. Quanto mais próximo dos polos, maior é a área que o sol precisa iluminar e aquecer. Resultado, nas áreas de alta latitude para o norte e para o sul, eu tenho as zonas polares, porque o nível de insolação é menor. Dito isso, como o estalo de Alagoas está numa área de baixa latitude, então Alagoas está numa área de baixa latitude, Alagoas enfrenta elevada média térmica. Segunda questão, pouca amplitude térmica anual. Professor, o que é a amplitude térmica anual? Amplitude térmica anual é a diferença entre a maior e a menor temperatura média observada durante o ano. Em Alagoas, a amplitude térmica média circula em torno de 6 graus Celsius. E, portanto, é uma amplitude muito pequena se comparada a outras regiões e a outros estados brasileiros. Portanto, a amplitude térmica anual entre a maior e a menor é na média de apenas 6 graus Celsius durante o ano. Mas nós acabamos de dizer que na área de Alagoas, nós temos lá um índice pluviométrico considerado alto. Observe que isso não acontece depois do Planalto da Borborema, porque daí nós temos o fenômeno da seca do semiárido nordestino, provocado pelo próprio Planalto. Mas a pergunta é, por que eu tenho elevado o índice pluviométrico? Então, vem para cá, vamos entender. Apagando aqui, nós temos lá um elevado índice pluviométrico. E esse índice pluviométrico, ele está, sobretudo, relacionado à presença de massas de ar que atinge o estado de Alagoas. Sobretudo, a massa tropical atlântica, que é quente e úmida, trazendo os ventos alísios de nordeste em direção ao estado de Alagoas. Então, eu vou representar aqui o nosso país, num triângulo, e nós sabemos que o nosso país, ele é cortado ao norte pela linha do Equador e na área do sul pelo Trópico de Capricórnio. Tudo bem? Duas linhas imaginárias. Linha do Equador, Trópico de Capricórnio. A primeira massa de ar que penetra no Brasil pela região sul é a chamada massa polar atlântica. Se ela tem origem polar, ela é fria, como ela nasce no Oceano Atlântico, ela é úmida. Por um outro lado, nós temos, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, uma zona tropical. Então, lembrando, do Trópico de Capricórnio para baixo, nós temos uma zona subtropical e nós temos essa área que é uma área tropical, entre o Trópico de Câncer lá ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. Aqui eu tenho a presença de uma massa chamada de massa tropical continental. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é continental, ela é seca, porque ela nasce dentro do continente sul-americano. Por um outro lado, a que mais nos importa é a massa tropical atlântica, que chega aqui na costa do Nordeste e no estado de Alagoas. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é atlântica, é úmida. Resultado, os ventos alíseos de Nordeste batem no estado de Alagoas e provocam um índice pluviométrico na área litorânea, que nós chamamos de zona da mata, e no agreste, considerado um índice pluviométrico alto. Isso, obviamente, diminui sensivelmente à medida que eu vou em direção ao centro-oeste do estado, porque a umidade já ficou na área litorânea. Então, depois que eu passo pelo agreste alagoano, quando nós chegamos finalmente à área de sertão, ao semiárido, aí, obviamente, o índice pluviométrico cai para até 600 milímetros apenas por ano. Aqui acima, nós temos apenas a título de conhecimento uma massa equatorial atlântica. Se ela é equatorial, ela é quente. Se ela é atlântica, ela é úmida. E, do outro lado, eu tenho a massa equatorial continental. Se ela é equatorial, ela é quente. Como ela é continental, ela deveria ser seca. Porém, há uma exceção. Como a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Amazônica, está aqui, essa bacia entra num processo de evaporação que umidifica a massa de ar. Resultado, ela é quente e úmida. Bom, a que nos importa é a massa tropical atlântica, que provoca, então, um índice pluviométrico elevado no nosso estado de Alagoas, com os ventos alíseos de Nordeste, soprando do oceano para o interior do continente. Legal? Mas nós havíamos dito que o ciclo hidrológico é intenso. Então, vamos entendê-lo. Nós falamos lá que nós temos em Alagoas um ciclo hidrológico intenso. Então, a nossa primeira tarefa é tentarmos entender o que é que nós estamos chamando de ciclo hidrológico. Nós entendemos, por ciclo hidrológico, o ciclo da água. Então, você tem lá a base do ciclo, que são as fontes de água. Essas fontes de água são absorvidas pelos seres vivos e, obviamente, no estado de Alagoas, como a média térmica é elevada, parte dessa água evapora. Isso forma um processo que nós chamamos de evapotranspiração, que é a evaporação das fontes de água e a transpiração dos seres vivos que absorveram essa água. Essa evapotranspiração vai fornecer a chamada umidade relativa do ar, que é a quantidade de água presente na atmosfera. Com uma umidade relativa do ar alta, sobretudo na área litorânea, se formam nuvens. Essas nuvens, quando carregadas, precipitam. É a precipitação, comumente chamado de chuva. E essas fontes de chuva abastecem a fonte de água. Então, o ciclo hidrológico em Alagoas é um ciclo intenso, inclusive pelas próprias lagoas presentes no estado, que, aliás, dão nome ao estado de Alagoas. Portanto, eu tenho elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica no ar, ciclo hidrológico intenso e índice pluviométrico elevado, sobretudo quando mais próximo da área litorânea. Legal? Bom, se a gente compreendeu isso, a gente sabe também que um outro elemento-chave para o clima de Alagoas é o que nós denominamos de maritimidade. A maritimidade me diz lá que, de maneira isolada, quanto mais próximo do oceano, menor a amplitude térmica de área. Agora, observe que é diferente da amplitude térmica anual. A amplitude térmica diária é a diferença entre a maior e a menor temperatura observada durante o dia. Então, um outro elemento-chave que vai nos explicar aqui, a amplitude térmica diária, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura observada durante o dia. Bom, se a gente compreendeu isso, podemos, então, agora dar uma olhadinha lá no nosso material. Então, vamos apagar para a gente visualizar isso que a gente acabou de falar para você. Bom, pessoal, o clima lá de Alagoas é basicamente um clima tropical atlântico em virtude da sua posição entre os trópicos, trópico de Capricórnio, no sul, e trópico de Câncer, no hemisfério norte, e próximo do mar. Enquanto no leste alagoano as chuvas são mais regulares, na área do sertão alagoano, a área do semiárido, o índice pluviométrico é baixo, tornando a região muito seca. Assim, o clima do Estado pode ser dividido em úmido, que é a área de Maceió e do extremo norte, subúmido, que é a área leste do território, fronteira com o Oceano Atlântico, e semiárido, que é a área do centro e do oeste do nosso Estado. Por sua localização, a amplitude térmica média fica em torno de apenas 6 graus Celsius, com temperaturas normalmente entre 21 e 27 graus. Lembrando que nós estamos falando aqui da amplitude térmica anual, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura média observada no ano. E aí, nós trouxemos um mapa aqui para você, que ajuda a gente a pensar nos tipos de climas do nosso Estado de Alagoas. Primeiro, nós temos essa imensa área ocre, que pega o centro e o oeste do Estado de Alagoas, que é a área do semiárido nordestino, parte do semiárido nordestino, composto pelo nosso Estado de Alagoas. A área tropical quente e seca, que pega toda essa área central do Estado. Depois, o tropical quente e úmido, toda essa área litorânea, inclusive pegando a capital que é Maceió, e a área tropical super úmida no extremo norte do Estado. Beleza? Sendo assim, eu tenho na área do Baixo São Francisco, na área do litoral da Zona da Mata, a Grécia e Sertão. Vamos lembrar como é que a gente faz essa divisão? Olha para cá. Considerando aqui o Oceano Atlântico, nós sabemos que, quanto mais afastado do Oceano Atlântico, em tese, nós temos menos índice pluviométrico, e, portanto, o clima muda. A área mais próxima do Oceano Atlântico é a área que nós chamamos de Zona da Mata, que é onde pega a capital Maceió. Indo em direção ao Oeste, aqui o Oeste, aqui a porção leste do Oceano Atlântico, nós temos uma faixa de transição, que nós chamamos de Agreste. Agreste ora apresenta características de Zona da Mata, ora apresenta características de Sertão, porque é uma zona de transição. Então, quanto mais próximo da Zona da Mata, mais características dessa área. Quanto mais próximas do Sertão, lembrando que o Sertão é a área do Semiárido. Tudo bem? Então, se eu for do Oceano Atlântico a leste para o oeste, nós vamos ter no nosso estado de Alagoas a Zona da Mata, a área do Agreste alagoano e a área do Sertão. A área do Sertão compondo, basicamente, o centro-oeste do estado, o Agreste, a área central e a Zona da Mata, a área leste. Então, aqui em Alagoas, Zona da Mata, a leste, o Agreste alagoano na zona central e o Semiárido na área centro-oeste do nosso estado. Por isso, lá com aquela rosa dos ventos que a gente estudou, ajuda a gente aqui também a identificar as condições climáticas do estado. Legal? Bom, pessoal, se a gente entendeu isso aqui, vamos voltar lá para a imagem. Então, pessoal, na área do litoral, no Baixo São Francisco, nós vamos encontrar a Zona da Mata, na área central de Alagoas, a área do Agreste. E na área do centro-oeste, a área de Sertão. Portanto, as características são diferentes dependendo de cada uma dessas mesorregiões dentro do estado de Alagoas. E aí vem a característica climática. A área aqui, em laranja, é a área árida. Então, aqui eu tenho o árido. Depois nós temos, em amarelo, a área do Semiárido. Observe que o Semiárido ocupa praticamente toda a porção centro-oeste do estado. Depois eu tenho o subúmido seco. Saindo daqui, o subúmido úmido. Então, aqui o subúmido seco. E aqui o subúmido úmido. E, finalmente, essa parte que nós chamamos de úmido. Tudo bem? Tudo isso aqui está no seu material, disponível aí para você depois estudar com calma. Então, área árida, subúmido seco, área do Semiárido, subúmido seco, mesma característica. Úmido, subúmido úmido, e a área do úmido. Bom, dito isso, pessoal, o que nós temos? Ao todo, quatro sistemas meteorológicos atuam sobre o estado. A chamada Zona de Convergência Intertropical, que é responsável pelas chuvas nos meses de março e abril. O que nós chamamos de sistema frontal, gerador de chuvas frontais que advêm do Atlântico Sul. Os alíseos de Sudeste e Nordeste, que provocam as chuvas no inverno e pouco avançam em direção ao interior do continente. E, finalmente, as ondas de leste, nuvens que se movem no Oceano Atlântico. Então, a gente vai perceber o seguinte, que as proximidades de Maceió e do litoral norte do estado podem ser classificados como clima tropical chuvoso, com a versão seco e o inverno úmido. Então, verão seco, inverno úmido. As temperaturas ficam lá na casa entre 23 e 28 graus. As chuvas nessa área se concentram no inverno, registrando o índice de precipitação entre 1.800 a 2.000 milímetros ao ano. No restante da faixa litorânea, especialmente no sul do estado, o clima é quente e úmido. Temperatura média entre 20 e 25 graus, mas que chegam a registrar índices inferiores a 18 graus. No outono, mais precisamente de abril a junho, as chuvas são mais frequentes. O índice pluviométrico chega a atingir 1.800 milímetros na região com ventos de sudeste. Nos demais meses do ano, os ventos tendem a soprar no sentido leste-nordeste. Por outro lado, nas encostas lá do planalto da Borborema, as temperaturas são mais amenas, dado ao fator altitude. Lembre-se, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Um cálculo aproximado é que, para cada 110 metros de altitude, diminui, na média, um grau de temperatura. Então, a temperatura lá varia entre 21 e 23 graus Celsius. Nessa região, que compreende a faixa dos municípios de Ibateguara e Quebrângulo, registram elevadas altitudes e a presença constante dos ventos de sudeste que sopram no norte do estado. Essa porção mais alta do estado de Alagoas serve como uma barreira topográfica, fazendo com que os ventos alísios acendam, ganhem altitude, a gente falou sobre isso, se resfriem e provoquem chuvas. O planalto da Borborema produz chuvas a leste e seca a oeste. Os índices de pluviosidade ficam em torno de 1.300 milímetros ao ano. Na porção centro-oeste do estado, o clima é seco e quente, mantém temperatura média entre 17 e 33 graus. No centro, mais precisamente no Agreste alagoano, a precipitação vai de 600 a 900 milímetros. Observe, em Maceió chega a 2.000 na área do Agreste, não passa de 900. Já no Sertão alagoano, marcado por ser uma porção mais seca do estado de Alagoas, o índice pluviométrico cai mais ainda. Ele fica em torno lá de 400 a 600 milímetros ao ano. O Rio São Francisco, lembrando, no extremo oeste do estado, o clima semiárido se intensifica com o índice registrando menos de 400 milímetros de chuva ao ano. A exceção se dá entre os municípios de Inhapi, Mata Grande e Água Branca, onde a altitude mais elevada permite um índice pluviométrico maior, algo em torno de mil milímetros ao ano. entre 91 e 2012, Alagoas registrou 594 casos de estiagem e seca, especialmente na parte oeste do seu território. Major Isidoro e senador Rui Palmeira foram os dois municípios com a maior ocorrência, 16 casos cada um durante o período. Em virtude da Forte Seca, 36 municípios do Estado declararam situação de emergência no início de 2015. Todos eles localizados entre o Agreste e o Sertão Alagoano. E aqui, você tem lá a quantidade de chuva presente no Estado. Observe lá que quanto mais em azul, maior é o índice pluviométrico, a quantidade de chuva. Quanto mais próximo de vermelho, menor a quantidade de chuva. Observe que na porção centro-norte do litoral, que pega inclusive Maceió, o índice pluviométrico é muito elevado. À medida que eu saio da zona litorânea e vou para o interior, o índice pluviométrico cai bastante ao longo do Estado. E aí nós temos o climograma do Estado de Alagoas. Observe, pessoal, que um climograma, ele me permite lá saber como que funciona de um lado a temperatura e do outro lado o índice pluviométrico. As nossas barras aqui são o índice pluviométrico e a gente mede esse índice pluviométrico em milímetros. Está aqui no lado direito. Tudo bem? Para cada um dos meses do ano. Mês 1, 2, 3, até o mês 12. A nossa linha em vermelho nos mostra lá a linha de temperatura. Nesse caso aqui, medida em graus Celsius e ao lado tem o Fahrenheit. o que nós vamos observar? Que a gente tem lá uma altitude dentro do estado diferenciada que vai provocar índices pluviométricos diferenciados ao longo dos anos, mas basicamente concentrados em parte no período outono e no período do verão, a depender da região dentro do estado. E aí, com uma temperatura média de 20,9, agosto é o mês mais quente do ano e a temperatura média em janeiro cai bastante, em torno de 4,5 graus e, portanto, aqui com uma amplitude térmica um pouco maior. Bom, sendo assim, a gente precisa fazer questão de prova para ver como é que as bancas cobraram esse tema. Então, de novo, lá uma questão do SESP-NB que nos mostra lá a área do litoral, o Baixo São Francisco, o Agreste, Zona da Mata, Sertão. E aí, a pergunta é a seguinte, considerando a representação precedente que mostra a divisão das micro-regiões do estado de Alagoas, julgue os itens subsequentes no que se refere à distribuição geográfica dessas micro-regiões e as características climáticas desse estado. A distância em relação à linha do Equador explica os seguintes fenômenos no estado de Alagoas. Número elevado de horas de incidência de luz solar e distribuição desigual de intensidade de radiação solar ao longo do ano entre o litoral e o sertão com menor radiação solar no litoral que no sertão em razão da umidade oceânica. Alternativa errada. O que nós sabemos? Que o estado de Alagoas se encontra em baixas latitudes e, portanto, o nível de insolação dentro do estado é alto e não se diferencia entre o litoral e o sertão. No sertão você tem o fenômeno da seca pela existência do planalto da borborema e por isso que a umidade é menor lá do que na área do litoral. Alternativa com afirmações incorretas, portanto, alternativa incorreta. Vejamos a próxima. Considerando a representação precedente, aquele nosso mapinha, que mostra a divisão das micro-regiões do estado de Alagoas, julgue o item subsequente no que se refere à distribuição geográfica dessas micro-regiões e as características climáticas desse estado. O estado de Alagoas tem como principais características climáticas a irregularidade de distribuição de chuva ao longo do ano entre o litoral e o interior. O litoral, zona da mata, apresenta índices maiores de precipitação atmosférica do que a área do sertão do semiárido. Alternativa verdadeira. Nós vimos lá no mapa de índice pluviométrico. Quanto mais próximo do litoral, maior o índice pluviométrico. quanto mais para a região centro-oeste, no sertão e no agreste alagoano, menor o índice pluviométrico. Portanto, alternativa correta. Vejamos a próxima. A próxima questão diz assim, é uma prova do corpo de bombeiros de Alagoas para aspirante do corpo de bombeiros e ela diz assim, julgue o item a seguir relativo ao aspecto geográfico do estado de Alagoas. O semiárido abarca a mesorregião do sertão alagoano, que somadas as mesorregiões do agreste e do leste, onde se localiza a capital, compõe o território do estado. Perfeito, pessoal. Alternativa correta. Nós temos na área do litoral a zona da mata, saio da zona da mata e vou para o oeste o agreste alagoano, saio do agreste e vou mais para o oeste a área do sertão do semiárido. Portanto, alternativa completamente correta. Se é assim, nós vamos encerrando essa nossa aula por aqui. Desejando para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Até lá!